Há algumas outras, mas o Carregal de Sal é até onde eu nasci, onde eu cresci, onde tive uma adolescência igual a tantas outras, não é? Problemática, intensa, mas normal, pronto. Carregal de Sal é uma vila muito simpática. Eu estudei no colégio no Novas Pereira, portanto tinha internato masculino e internato feminino, portanto eu dei-me sempre com muita gente que vinha de fora. Legenda Adriana Zanotto